A CIDADE NO BRASIL Você está prestes a ver meu lado humano. Meu pior lado, com certeza. Você sabe do acordo, Noxus. Não se mete comigo e eu não me meto com vocês. Ei, cede, Noxus, igual meu pai. Vou tentar não descontar isso em você. Noxianos não são tão ruins. E nem tão bons. Os Noxianos podem ter inventado as arenas. Mas com certeza quem aperfeiçoou fui eu. O meu velho saiu fora. Se for inteligente, vai fazer o mesmo. Olha pra essa cara. Tá implorando por um soco. Boas-vindas ao meu show. Se sobreviver, pode tentar de novo. Você tem coragem. Vou te socar até não ter mais. Ninguém nunca me venceu. Você sabe, né? Você, melhor oponente. Cara, não sobrou nada melhor mesmo. Se você já sonhou em me derrotar, melhor acordar e pedir desculpas. Pra ser o chefe, você tem que derrotar o chefe. Parece que aqui ninguém vai virar chefe. Eu não vou perder pra isso. Olha aqui, saco de pancada. Agora é com a atração principal. É, é assim que eu faço. Ah, não. Mais um que não manja. Ih, vai precisar de um gelinho aí. Tire isso aí da minha arena. Grana pro meu bolso. Acho melhor ficar no chão. Ih, morreu. Bom, não foi dessa vez. Errou. Essa doeu. Aí, tem um novo chefe no pedaço. Alguém chama um coveiro. Você acha que eu cheguei até aqui ouvindo os outros? É fácil falar bonito com todos os dentes na boca, né não? A parada não é quantas vezes te derrubam, mas quantas vezes você levanta. Ah, essa quase doeu. Ah, ótimo. Será que deixou um roxo? Ah, então isso é perder? Gostei, não. Mas nem é pau que eu jogo a toalha. Bom, se a vida te dá limões, dá um soco na garganta dela. Beleza. Agora eu aqueci. Peraí, olha só. A Mamis não pode saber de nada disso. Beleza? Cinco contra cinco? Hã? Quem é o maluco que organizou isso aqui? Ei, algum médico no recinto? Meus oponentes vão precisar. O chefe tá na área. Sem aplauso. Sério, shui. Pera, a gente tá sendo pago pra isso? Beleza, peraí, peraí. Todo mundo sabe lutar aqui, né? Porque eu não tenho paciência pra quem tá começando. Saca só. Se algum de vocês sobreviver, posso te arrumar uns trampos aí. Eu arriscava minha vida nos rings, enriquecendo os outros. Hoje, eu tô do outro lado. E prefiro assim. Quando você é o melhor, sempre tem um otário tentando te arrastar pra baixo. Grudando no seu pé. Estragando seus sapatos. Dizem que se aprende muito apanhando. Se for verdade, sou um baita professor. Lembro da minha primeira luta. Corri chorando pra mamis. Ela secou minhas lágrimas com as garras. Um sábio mestre disse. Seja como a água. Acho que tô mais pra tsunami. Parece que eu trouxe meus punhos pra uma briga de faca. Pobres facas. Aguenta aí! Vou botar as mãos no gelo aqui. Eu vou botar as mãos no gelo.